Muita gente tem se queixado de queda de cabelo após o Covid ou após a vacinação. Então, uma receita bem simples que você pode fazer em casa para auxiliar no crescimento, no fortalecimento do cabelo e na saúde do couro cabeludo. Você vai precisar de 50 ml de hidrolato de hortelã, 10 gotas de óleo essencial de lavanda e 10 gotinhas de óleo essencial de alecrim. Coloque num frasquinho que caiba os 50 ml, pode ser de vidro ou de plástico, mas sempre preferencialmente frascos de vidro. Acrescenta 10 gotas do óleo essencial de lavanda e 10 gotinhas do óleo essencial de alecrim. Mais um pouquinho. Coloque uma tampinha spray, que você pode até reutilizar de algum outro produto cosmético, desde que bem lavadinha. Agita bastante. E ele vai estar pronto para ser utilizado no cabelo. Aplique bem próximo à raiz. E massageie um pouquinho. Você pode fazer isso antes de lavar o cabelo. Deixe aproximadamente meia hora e depois lave o cabelo normalmente. Ou, se o seu cabelo não for muito oleoso, pode utilizar mesmo com o cabelo seco. Ou, então, após lavar com o shampoo, aplicar sobre o cabelo. Somente se o cabelo for muito oleoso, é necessário lavar ele depois. Se for um cabelo normal a seco, esse produto pode ficar no seu cabelo o dia todo, não tem problema. E vai auxiliar bastante, fortalecendo a raiz do fio e protegendo o seu couro cabeludo. E vai ao seu cabelo. 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 Obrigado.